Que os cães envelhecem assim como nós, todo mundo já sabe. Mas quais são os cuidados básicos pra manter esse cãozinho idoso saudável? Fique ligado nesse vídeo! Esse aqui é o Prince, o meu cãozinho, meu filho canino mais velho. Pra quem não conhece, o Prince foi abandonado na minha clínica veterinária, no Banho e Tosa. A gente até fez um vídeo sobre ele, quem quiser conferir, o vídeo está no canal, contando a história dele. E pelo histórico, pela carta que foi deixada contando a história dele, disseram que ele tem 11 anos. Mas pela minha experiência profissional como médica veterinária, eu acredito que ele tem até mais do que 11 anos. Por quê? Um cãozinho idoso, gente, é igual uma pessoa da sua família. Aquela sua avó, a sua bisavó, a sua mãe. O que que acontece? Com a terceira idade dos cãezinhos, eles sofrem problemas como nós. Por exemplo, o Prince, todo dia eu preciso ter um cuidado extra com ele. Em relação aos olhinhos, em relação ao andar dele, ele tem dor nos ossos. Por quê? Artrose, artrite, que são doenças degenerativas da idade. Então ele sente muita dor no joelhinho, na coluna, nas articulações. E tudo isso, a gente precisa ter o quê? Um feeling. Você precisa levar esse bichinho no médico veterinário. Por quê? Muitas vezes, o seu cãozinho, ele não demonstra dor. A única coisa que ele vai demonstrar é uma certa apatia. Ele fica quietinho. Você que tem um bichinho aí em casa, para agora. Olha no quintal. Será que o Totó não tá mais parado? Bichinho parado, algo errado. Não é porque ele tá velhinho que ele tem que ficar parado, que numa múmia. Não! Ele tem que brincar. Por quê? Ele tem uma vida normal, com suas limitações. E muitas vezes, o que impede desse bichinho ser feliz, é uma dor não tratada. Então, nesse caso do Prince, ele até fazendo acupuntura, ele está. Por quê? Pra melhorar o quadro de dor crônica que ele sente. E tem aliviado demais. A acupuntura faz com que ele fique com mais apetite, ele anda melhor. E a exigência de medicamentos acaba sendo muito menor também. Com isso, você gasta menos dinheiro com remédio. Os cuidados principais que a gente tem que ter? Olhinho, orelhinha, a pelagem, escovação dos dentinhos. E quais são os cuidados básicos, diários, desses cãezinhos idosos? Por exemplo, o Prince, ele tem uma catarata em decorrência da idade. É super comum, tá? Então, ele também tem uma deficiência de lágrima. O olhinho dele fica seco. Então, a gente tem que limpar com um sorinho fisiológico, uma gás ou um algodãozinho. Às vezes, é necessário aplicação de colírio oftalmico no olhinho. Tudo isso é o médico veterinário que tem que prescrever, tá, gente? O que funciona pra um cachorrinho, não funciona pro outro. Então, nada de pegar receita do vizinho pra usar no seu cachorrinho. Não pode. Por exemplo, também, ouvido. Muitos cãezinhos têm problema no ouvido, em decorrência de predisposição racial. A raça pura tem muito mais exigência de cuidados. Eles têm muita inflamação no ouvido, ele tinha uma otite muito feia, ele tinha pus no ouvido. E isso deixava ele bem debilitado, com muita dor. Problema nas patinhas, nas articulações, né? Então, artrite, artrose, tudo isso são doenças que não têm cura. São doenças degenerativas da idade. Mas que a gente consegue fazer um controle muito bom com uma medicação paliativa. Medicamentos que vão tratar e aliviar a dor ou a inflamação. A pele dele é sensível, exige xampus terapêuticos. A dentição exige uma escovação. Tem que ter um cuidado extra, gente. Precisa de muito amor. Eles são extremamente dependentes da gente que cuida deles, que são os pais, mães desses bichinhos. Além desses cuidados em casa, é extremamente importante que você leve o seu velhinho no veterinário pra realização de exames. Check-up, check-up veterinário. O que é isso? Realização de exames de sangue, ultrassom abdominal, pra gente ver como é que tá o funcionamento do corpinho deles. O rim, o fígado, se tem alguma doença. Muita gente tem aquele mito de que, ai, eu vou no veterinário, vou fazer exame e vou caçar doença. Ao contrário, se você vai levar o seu bichinho ao veterinário, você vai tá fazendo a medicina preventiva. Que é mais do que comprovado. Que quando a gente pega o problema no início, a gente consegue prolongar a vida desses bichinhos por muito mais tempo. Porque eles deveriam ser eternos por tanto amor que eles nos dão. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos com os amigos, com os amantes dos animais. E eu espero você, nesta próxima quinta-feira, aqui no Dicas Vete. Tchau, tchau.